Opa! Vai lá, José. Giuseppe! Ô, Giuseppe! Vai subir no carrinho! Giuseppe! Ô, Giuseppe! Giuseppe! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Sobe, Giuseppe! Sobe, Giuseppe! Deixa! Sobe, gente! Ele tem as meias, tem duas meias perigosas de cair. Eu quero filmar isso. Giuseppe, Giuseppe, cuidado, segura! Segura! O Giuseppe já se solta! Quando ele quer, ele fica a mamãe curuja, curuja! Mamãe curuja! Mamãe curuja! Papai curuja também, pai curuja aqui com o Giusezinho. Dessa manhã de quase tarde já, de terça-feira. Terça-feira, dia 13 de março, 13 de setembro. Porque eu me lembro, 13 de setembro de 2022. Hoje nós recordamos o saudoso Enerval Antônio Gonçalves, o Val. Cantor, chapeador, poeta, Santarosa de Mandaí. Está sepultado em São José de Santarosa de Mandaí, né? E que a gente recorda esses 14 anos que passou, né? Sempre lembrando, recordando nosso grande amigo, o Val. O Val. Saudoso Enerval Gonçalves. O Val. Isso. E o José? O José fazendo as brincadeiras dele. As travessuras do José. Travessura o quê? Travessura do José. Não vai funcionar. Está com 10 meses, vai para 11, né? Vai. Agora, mês de setembro de 2021, ele faz 11 meses. 21 de setembro, agora que faz 11 meses. Daí, 12 meses, vai fazer um ano, vai fazer em outubro. 21 de outubro de 2022, faz um ano. Um ano. Primeiro aninho. Primeiro aninho. É o primeiro aninho do nosso neném. Somos tão felizes, nesta vida, agora. Nossas diferenças, o amor venceu. O Josézinho, ele está aqui. Ele é o José, ele é o nosso guri. Vai fazer um aninho, e ele está brincando. Esse é o Josézinho, que nós vamos morrer amando. E aqui também está o Adairzinho. Adairzinho, dá um bom dia, boa tarde. Dá um bom dia, estou fazendo a tarefa que a minha mamãe colocou. A mamãe colocou, né? Uma tarefa para fazer. Vamos encerrar com o José. Dá sim, José. Pá, 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 José. Tá, dá, dá, dá. Tá, dá, 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 dá. Dá, dá, dá. Tá tudo grudendo. Dá, 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 tchau. Três minutos, tchau. Olha ele gatinhando, olha ele gatinhando. Lá vai ele gatinhando. Ele vai lembrar quando ele gatinhava aqui. Que nem o Vitor Matheus, o Adairzinho gatinhava. Lá vai ele para a cozinha. Ele agora gatinha para a cozinha, gatinha fora. A porta aberta aqui, ele escapa para fora, né, Adairzinho? Ele escapa para fora. Lá vai ele. Eu vou ajudar a mãe a lavar. Quer para a cozinha cozinhar, olha. Lavar a louça. Hoje o pai está na cozinha, a mãe está no tanque. Vai lavar a louça, José. Espera, pai, que eu já vou. Já vai mexer a sacola. Mexer a sacola. É, José. E aí, José. Dá tchau, José. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá bom?